Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, vamos lá, desafio, queria mostrar isso aqui para vocês é o seguinte, olha, causa dano, mas não é esse aqui, não é esse aqui, vasculha o carregamento de EXP oculto na tela de carregamento caos crescente a tela de carregamento caos crescente é essa aqui, vou mostrar para vocês tela cheia, tá aqui ó, é aqui, então o carregamento tá oculto, onde ele tá oculto? Pelas fotos que nós estamos vendo aqui, essa sala de controle tá lá em chaminés, olha lá, realmente tá olha ali, tem um portão ali ó, ali em cima, tem uma sala de controle aqui, vamos lá, eu acho que tá em chaminés vou mostrar para vocês onde está essa localização, não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal e assim que o ônibus decolar eu volto mostrando para vocês a localização exata, beleza? Muito bem, muito bem, caímos aqui já desse lado certinho, vamos aqui em chaminés, chamuscante vamos lá, tá bem aqui, vou mostrar para vocês, olha, fica aqui no estacionamento eu já vi aqui no, tem um mapinha especial aqui que eu tenho aqui, que eu ajudo sempre vocês olhando esse mapinha, e é o seguinte ó, fica bem aqui ó, bem nesse, você vem aqui, chaminés, chamuscante G2, 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 ele fica aqui ó, ele fica aqui ó, ele fica aqui, esse cara também tá pegando, aqui, olha ele ele vai pegar porque ele completou, e tá aqui ó, olha que show G2, é só marcar aqui para vocês ó, G2, do ladinho desse cubo aqui, é só pegar tá aí ó, vou deixar aqui a thumbzinha para vocês ó, a thumbzinha que show, o cara pichou ali porque ele quis deixar a marca dele, tá show, tá aí, ficou a thumb para vocês, é só pegar, é isso aí, objetivo concluído, desafio concluído, se você gostou desse vídeo, se te ajudou, deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais, valeu, até o próximo vídeo, Fortnite, um abraço e eu fui! Tchau, tchau!